Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Maia e eu estou aqui novamente, né, trazendo pra vocês um comentário sobre um filme que acabou de estrear lá na plataforma da Netflix, chamado O Hospital. Bem, olha, nós estamos falando aí de mais uma tentativa da Netflix de trazer aí um filme de terror vindo de um país, assim, que a gente não tá acostumado a assistir filme, né? Essa é uma produção de Taiwan. E aí, a gente tem ali uma certa expectativa. Por quê? Porque o Oriente tem, assim, um histórico de bons filmes de terror. Se a gente lembrar, por exemplo, do Grito, né, japonês, se a gente lembrar de espíritos feitos na Tailândia, a gente tem ali filmes, né, com um impacto ali de suspense e terror muito forte. Então, já cria uma expectativa. O filme, né, trabalha com a ideia de um hospital no qual morreram várias pessoas ali, principalmente por causa de suicídio. Então, a gente tem algumas histórias que são lançadas no filme e aí parte-se ali de uma problematização a partir delas. Mas a ideia base é que duas garotas querem reencontrar pessoas que morreram ali. Uma garota quer encontrar o marido que morreu naquele hospital e a outra quer encontrar a irmã que também morreu lá. Pra isso, elas contratam uma espécie de exorcista, um guia espiritual, pra fazer com que elas entrem dentro do hospital e tenham acesso a esses espíritos, né? Então, a gente vai ter esses exorcistas junto com o filho dele ajudando essas duas garotas. E a ideia basicamente é que ao longo da caminhada deles dentro do hospital, várias situações vão acontecer, né, em busca desses espíritos. E é claro, né, a gente vai ver ali que o mal está presente, apesar de eles terem uma certa especialidade, né, no trato com o sobrenatural. Fala-se muito na questão do domínio das energias, o domínio ali de algumas poções que podem combater o mal. Mas o que a gente tem é uma sucessão de tentativas de pegar a gente no susto. Algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Eu posso dizer que a gente tem ali momentos que realmente envolvem, e momentos que realmente, né, decepcionam. Logo no início do filme, a gente já tem uma cena que dá medo. Dá medo não pelo conteúdo, né, do filme, de ser um filme de terror, mas dá medo pelo que vem por aí. É de uma tosquice que a gente fica ali, né, bastante admirado. Felizmente, o filme tende a melhorar ao longo do tempo, mas ele é um filme cheio de altos e baixos, às vezes envolvendo, às vezes não envolvendo. Então, assim, é um filme complicado, né. Então, se a gente partir daquela perspectiva que eu falei pra vocês, dos grandes filmes, né, orientais sobre terror, certamente o hospital não se enquadra dentro desse estilo. Mas, de qualquer forma, ele tem algumas qualidades, muito mais problemas do que qualidades efetivamente. Eu já digo pra vocês que o filme não me convenceu do jeito que eu gostaria. Afinal de contas, quando a gente assiste um filme de terror, ele quer que engane bastante a gente mesmo, e que a gente sinta medo daquilo que a gente sabe que não existe. Mas isso, né, é a famosa magia do cinema, né, transportar a gente pro mundo, né, diferente, pro mundo ali, lúdico. E os filmes de terror têm esse sentido. Trazer medo pra gente. Se não trai, a decepção é certa. Então, eu coloco essa questão. Pros mais exigentes, esse filme não convence. No entanto, né, fica aí aberto aí a sua opinião. Bem, se você assistiu o filme e quiser deixar o seu comentário aí, se você concorda ou discorda de mim, fique à vontade, tá? Eu quero saber o que você pensa. Pessoal, peço a você que dê o seu joinha, se inscreva no canal, e eu te encontro num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!